O Ministério da Cidadania, por meio do Fundo Nacional da Cultura, destinou 24 milhões de reais para a seleção de 17 projetos culturais. Um deles é o projeto de preservação da Cinemateca Brasileira em São Paulo. Considerado o maior acervo de cinema da América Latina, a Cinemateca Brasileira reúne milhares de filmes e documentos audiovisuais. São histórias brasileiras e de outros países, registradas e cuidadas para que o tempo não apague da memória. Quando o filme começa a deteriorar, a única possibilidade, já que esse processo não pode ser interrompido, é duplicar ele e gerar um novo material. Este é um dos espaços onde a memória do cinema é conservada. São 245 mil rolos de filmes e mais de 40 mil títulos de ficção, documentários, cinejornais e filmes publicitários. Obras como O Óculos do Vovô, de 1913. Histórias que permanecem vivas para as próximas gerações. A instituição foi uma das 17 selecionadas pelo Ministério da Cidadania para receber recursos do Fundo Nacional da Cultura. O investimento de 1 milhão e 500 mil reais será utilizado para duplicar cerca de 400 rolos de filmes e preservar o cinema como patrimônio cultural brasileiro. A prioridade dentro desse projeto segue sendo o nosso programa de duplicação emergencial. Esse programa foi construído focado nos materiais que têm um avançado estágio de deterioração. Então a gente tem pouco tempo para atuar na duplicação antes que esse material desapareça para sempre. Então com esse aporte, que é pensado muito em insumos, a gente aumenta muito a nossa capacidade e, portanto, vai conseguir ainda assim salvar muito mais filme da história do que hoje a gente é, por causa de limitações orçamentárias capazes de fazer. Obrigado. Obrigado.